Ou seja, o BRB Visa Infinity é o melhor cartão custo-benefício para você que tem outros cartões Visa Infinity e esse é mais acoplado aos benefícios. Olha o tanto de benefícios que eu falei de viagens que esse cartão tem comparado aos que tem nesses outros bancos. Eu vou pegar o primeiro Banco Bradesco. O Bradesco Visa Infinity perde para o BRB Millenium Black. Vamos falar do Visa primeiro. Bradesco Visa Infinity, Bradesco Agora Visa Infinity. Perde para o Millenium. Vamos agora para Santander. Santander e Unique Visa Infinity. Santander Decolar Visa Infinity. Perde para o Visa Infinity do BRB. Vamos para o Banco Brasil. Banco Brasil Ourocard Visa Infinity. Perde para o BRB. Vamos para o Banrisu. Visa Infinity e Banrisu. O BRB Visa Infinity. Banrisu perde para o BRB. Vamos para o Nordeste. Banco do Nordeste. Banco do Nordeste Visa Infinity. Perde para o BRB. Vamos para o Banese. Banescard Visa Infinity. Perde para o BRB também. Caixa Econômica Visa Infinity. Perde para o BRB também. XP Visa Infinity. O 4 ou 2 acessos. Perde para o BRB também. Caixa Econômica Visa Infinity. Perde para o BRB também. Ou seja, o BRB Visa Infinity é o melhor cartão custo-benefício para você que tem outros cartões Visa Infinity. Esse é mais acoplado aos benefícios. Olha o tanto de benefícios que eu falei de viagens que esse cartão tem comparado aos que tem desses outros bancos. Modal Mais Visa Infinity. Visa Infinity. Dois acessos ao Dragon Pass. Perde para o BRB. Show? Vamos para o Mastercard Black. Bradesco Mastercard Black. Coitado. 1.7, né? Por dólar gasto. Esse aqui é 2. Bradesco perde o Black para esse. Dei Coval. Perde para o Black do BRB. Itaú. Ah, não falei do Itaú, né? O Itaú, olha para você ver a situação. O Itaú, personal IT. Visa Infinity. Perde para esse cartão. O Itaú, varejo Visa Infinity. Perde para esse cartão. O Itaú, Uniclass Visa Infinity. Perde para esse cartão. Falando de Itaú, Mastercard Personal IT. Perde para esse cartão os 3 cartões. O Personal IT com cashback, com pontos e 100 pontos. Perde para esse cartão. Nubank Mastercard Black. Perde para esse cartão. C6 Bank. Em custo-benefícios. Perderia para esse cartão. Em pontos ele perde. Em custo-benefício ganha. Santander e Unic Black. Perde gostoso para esse cartão. Uniclass Black. Uniclass Black Itaú, Mastercard Black Varejo e Personal IT. Perde para esse cartão. Caixa Mastercard Black. Perde para esse cartão. BV Financeira, Visa Infinity. Perde para esse cartão. BV Mastercard Black. Perde para esse cartão. Ou seja, muitas pessoas não sabem disso. Que o cartão tem vários benefícios. E se você usa todos eles, você acaba levando mais vantagem tendo um cartão como esse. Sabendo o limite mínimo que tem e todos os acessos em sala VIP que você tem também. Por exemplo, cada um sabe o pack onde quer chegar. Então vamos lá. Eu viajo muito por Congonhas. Meu cartão vai dar dois acessos. Esse daqui te dá quatro acessos na sala VIP e BRB Congonhas com Work. Eu vou por Santos Dumont. Quatro acessos grátis. Ah, eu vou por Brasília. Quatro acessos nacional grátis. Ah, eu vou para Curitiba. Lounge Key grátis. Ah, eu vou por Guarulhos. Terminal 3. Mastercard Black 1 e 2 grátis. Não, não. Eu estou falando cartões simples, tá? Eu não estou comparando ele com cartões supremo. Eu estou falando cartões básicos, tá? Existe o Alta Renda Supremo, que é o Altos, o Aeterno, o Ducks. Esses não. Esses aqui não ganham. Eles não ganham nem do Itaú novo, aquele Black do Itaú novo, o The One. Eles ganham da versão Black e versão Black, que é as versões mais simples. Eu estou comparando o Black com o Black simples. Eu não estou comparando com a Eterno, com o Altos, com o Ducks, nem com o The One. Nem com a Porto Seguro. Com a Porto Seguro eles perdem. Para a Porto Seguro eles perderiam. Eu estou comparando cartões, por exemplo, Visa e Fitch do Bradesco. Visa e Fitch do Bradesco. Uniclass, Uniclass. XP, Rico. É essa a comparação que eu estou fazendo. As mesmas versões de Black e Infinity. Tá? Certo? Então, se você tem um custo de viagens aí legal, para esses aeroportos, Congonhas, Rio de Janeiro, Curitiba, Brasília, Recife, Floripa, Esses cartões, eu tinha esses dois, né? Hoje é que está cancelado, mas... Quando eu tinha esses dois cartões, eles ficavam na minha primeira... Eu adorava ver eles na minha carteira. Porque é muito bonito. Eu não sei se dá para vocês enxergarem eles, a cor exatamente como que eles são, mas é um cartão assim, o azul. Quem tem ele na mão fica bobo de ver, é tão bonito que é. É muito bonito. É um cartão assim... É um cartão que tem prestígio, tá, pessoal? A anuidade dele é cara. 972 não é barato, não. Só que o custo-benefício deles acabam valendo a pena. Para quem tem... Para quem tem esse cartão e consegue a isenção da anuidade, acaba sendo um cartão bom. Então, se você tem um cartão desse, você acaba tendo um... Não sei se dá para vocês verem a imagem, eu estou aumentando a imagem para vocês verem. Esse daí é o black deles. Bonito também, né? Vamos ver o Visio Infinity. Olha o Visio Infinity. Olha que lindo que é. Está vendo? Tá? Então, o custo desse cartão, ele se paga. Agora, o mais gostoso de tudo, sabe o que é? O mais gostoso é o seguinte. Eu falo bem deles, porque eu já tive esse cartão. Foi meus dois saudóis na época. E uma coisa eu falo para vocês. Na agência do BRB de São Paulo, eu fui o único cliente, o único cliente, que tinha os dois cartões, o black e o infinity. Que geralmente o cliente tinha um só. Eu tinha os dois, o black e o infinity. Agora, o mais legal disso aqui, é que se você não quiser pegar os pontos, por exemplo, tá? Vamos supor que você tem lá, sei lá, 10 mil pontos. 15 mil pontos do cartão. E você não sabe o que fazer com os pontos. Você fala, ai, eu não vou viajar, não quero e tal. O BRB, ele compra seus pontos por cashback na fatura. Você troca os pontos do cartão por cashback na fatura. Então, se você é aquela pessoa que gosta de cashback, eles compram os pontos do cartão e transformam os pontos em cashback. Então, isso é possível também com o BRB. Então, olha o tanto de benefícios que eu falei pra vocês desses dois cartões. Logicamente que o Visa é melhor. Se você vai pedir um outro, esse Visa é melhor. Se não pode ter os dois, pelo menos um. Agora, uma estratégia legal pra você desse cartão que eu fiz. Quando eu peguei esse cartão, tinha 35 mil de limite na época. E aí, eu tinha o gold da Mastercard. Aí, eu pedi pra transformar meu gold em black. Aí, meu gold virou black. Ou plástico, não me lembro se foi o plástico ou o black na época. Aí, o cartão, conforme ele migrou o cartão, aumentou o limite junto. Porque o cartão tem um limite mínimo. Então, eles aumentam o limite junto com o cartão. Aí, meu cartão ficou, por exemplo, 15 mil nesse cartão e 35 nesse. Depois, eu pedi uma majoração de limite. Eles majoraram o meu limite pra 35, 35. 70 mil de limite. Veio o Ducks. O que aconteceu? Eu fui aprovado no Flamengo também. O que aconteceu? Eu peguei o cartão black. Joguei o limite dele todo para o Infinity. E o Infinity virou Ducks. Entendeu? Então, é uma estratégia que vocês fazem pra conseguir ter dois cartões, dois limites. Hoje, transfere o limite de um cartão pro outro. E aí, você fica com os dois, um cartão com limite alto. Aí, tá ótimo. Se puder ter os dois, ok. Se não puder, um só, tá ótimo. Hoje, eu tenho só o Ducks. Faz falta um black pra mim? Cara, é o meu banco principal, né? É meu banco principal. Mas se eu quiser voltar a ter o black, eu posso. Eu só tirar o meu limite do Ducks e jogar pro black. Eu recebo ele de volta. Então, como eu não tô esperando esse black millennium, pra mim, não faz sentido, né? Agora, se eles lançarem um black metal com a pontuação igual do Ducks, aí, suculé. Aí, dá pra transformar. Um pouquinho no Ducks, um pouquinho no black. Duplo oferta. E aí, dá pra ver.